Bom dia, bom dia meus nobres! Bora lá dar início aqui na instalação, na montagem do posto de combustível. Então aqui é o posto, onde vai fazer o abastecimento e aqui é os tanques de combustível, aqui a gente vai cobrir também esse espaço aqui, vamos fazer a cobertura. Essa cobertura aqui vai ser convencional, a gente vai colocar os pilares, os pilaretes aqui, os pilaretes e vamos abrir aqui, as tesourinhas, tudo normal. Mas aqui a gente vai montar toda a estrutura no chão, nesse espaço aqui, vamos montar toda ela, são duas tesouras, só que para lá da tesoura vai mais 6 metros e para cá da tesoura vai mais 6 metros, suspensos nas treliças. Então a gente vai montar todo esse painel treliçado em volta, vamos interçar tudo, colocar calha, fazer o fechamento do painel, interçar, tirar tudo pronto e fazer o içamento. Vamos colocar os pilares, içar essa peça aqui em cima dos pilares, toda unida, porque é mais fácil do que levantar peça por peça, né? Porque como tem muito balanço, é complicado você fazer isso lá em cima. Então a gente vai levantar isso aqui pronto já, só vamos deixar para fazer a cobertura depois. Bora lá que eu mostro para vocês.